E aí, meu caro Tabibito, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo? Casual aqui trazendo mais um videozinho pra vocês. É o seguinte, eu sei que há umas semanas atrás, mais ou menos, né? Eu fiz um vídeo sobre vazamento e isso, isso e aquilo. Enfim, né? Quem viu, entendeu. Lembrando, a gente vai estar comentando basicamente um breve resumo aqui de tudo o que vai vir na 2.7, tá? Lembre-se, eu não vou estar dando spoiler da história, tá? Eu não gosto disso, galera, inclusive, né? Cara, é aquela questão, eventos, personagens, entendeu? Talvez uma featuring, né? Nova que vai vir pro jogo. Eu não considero isso algo que vai atrapalhar a tua gameplay, a tua experiência no futuro, entendeu? Sendo que a gente só tá dando um breve resumo. Ah, então quer dizer que você apoia vazamento, Casual? Sim, eu apoio. Ah, então quer dizer que você traz vazamento? Sim, eu também trago. Cara, tudo que é canto que você pesquisar, entendeu, você encontra. Querendo ou não, é algo que eu acho interessante e que muitas pessoas também buscam, né? Então, vocês sabem, eu vivo de fazer vídeo, então, pois é. Bom, lembrando, tu é novo, não esquece de se inscrever no canal, se junte a nossa comunidade, gente. Que isso, cara? Mano, há uma semana atrás a gente tava com 16 mil, já estamos chegando a 17. Cara, muito obrigado do fundo do meu coração por esse apoio que vocês têm me dado, né? Vamos lá, galera, 2.7. Tudo que é que saiu, né, que a gente tá sabendo aí, lógico, sem spoiler, da lore do game, né? A gente vai ter duas novas comidas. Sim, vamos começar com algo bem aleatório, né? Uma feita de camarão e outra que parece um tanto um abacaxi meio derretido. Lógico, eu não vou tá mostrando imagens, tá, galera? Até porque... Baneto! E lembre-se, tudo que é que eu falar aqui, levem como rumor. Tem alta probabilidade de vir. Eu diria que uns 95%, tá ligado? Ou mais, sabe? Porque tá na beta, então provavelmente vai vir pro jogo, né? É aquilo que eu sempre digo pra vocês, né? A gente também vai ter duas novas armas, tá? Inclusive, uma dessas é gratuita. Essa que é gratuita se chama Crepúsculo Desvanecido. É 4 estrelas, você vai pegar em um evento que vai ter aí. Essa arma, quando ela tá no 90, ela tem 565 de ataque e 30% de recarga de energia, ou seja, uma arma voltada mais pra sub-DPS, né? Vamos lá, a passiva desse arco, ele possui 3 estágios. Entardecer, amanhecer e alvorada. Esses estágios, eles aumentam o dano infligido em 4 em 4%. Quando você pega ele, né? Ou seja, sem refinamento. Resumindo, quando você acertar um tiro no inimigo, vai o entardecer. Entardecer é 6%. Deu outro tiro, vai amanhecer 10%. Deu o quarto tiro, né? Vai pra alvorada, que é 14%. Ao você atingir esse amigo, ele vai subindo de estágio. Isso acontece a cada 7 segundos. O que é algo bem interessante aí pra você tá causando um dano bacana. Resta saber se esses estágios vão funcionar de 2 em 2, né? Por exemplo, a cada 2 disparos, sobe um estágio. É algo que a gente não sabe, né? Até porque a gente não viu, então. Essa arma é basicamente certeza, tá, galera? Era que ela vai vir de forma gratuita, né? Pra você tá pegando com refinamento 5, visto que essa atualização a gente teve o cara d'água, né? Lembre-se daquilo que eu sempre falo em todo vídeo, desse tipo de conteúdo em específico. Em um ATT, eles dão um personagem. Em outra, eles dão uma arma, entendeu? Independente, né? Vocês sabem como é que funciona. O próximo arco aqui é o nosso bom arco da Yelan, né? A Aqua Simulacra. Lembrando, tipo, a tradução talvez esteja errada, né? Mas enfim, é o arco do T5 que vai vir pra Yelan, né? A arma dela em específico. Tem 552 de ataque. Casual, mas 552 de ataque não é pouco? Sim, tecnicamente é. A pira é aqui, ó. 88% de dano crítico. Até onde eu sei, eu não lembro se o arco da Yelan tem tanto dano crítico assim, tá? Desculpem, galera. Eu realmente não lembro, né? A sua passiva, ela aumenta a vida em 16% e se existir um inimigo próximo do personagem que tiver equipado esse arco, né? Você recebe mais 20% de dano, entendeu? A mais, né? Porque ele vai funcionar muito bem com a ult da Yelan, né? Que ela vai dar ult e vai sair, entendeu? E você vai receber esse mini buff do arco aí, da passiva do arco, né? Que é bem interessante também. Outra área que é super bacana, que eu nunca comentei e hoje a gente vai estar comentando, é o nosso bom e tenebroso abismo. Sim! A gente vai estar comentando sobre abismo nesse vídeo aqui. Olha só, velho. Normalmente eu não comento sobre abismo, mas eu achei interessante até porque tem pessoas que consomem esse tipo de conteúdo específico, né? O abismo, galera, é aquela questão, né? Infelizmente ainda a gente não sabe a quantidade de mobs do piso 11. Do 12 já é mais fácil de saber. Agora do 11 não, beleza? O piso 11, a primeira metade, lembrando, level 1, tá? O primeiro nível que você vai, vai ter um rei hilly crew, vai ter um mita crew, mita crew, sei lá. Se eu falar errado aqui, vocês só ignoram, tá bom? Que eu tô ligado que eu vou falar errado o nome dos bichos aqui, né? Quem manda o China colocar uns nomes difíceis? Vai ter hilly crew e desses aqui o que tem mais vida é o rei hilly crew, isso é meio óbvio, né? No piso 11, segunda metade, no caso no level 1, vai ter um nobushi, vai ter samurais pequenos, né? O nobushi é o samurais gigantão, tá ligado? Aquele que regenera a vida e tudo. E ladrões de tesouro, né? O que é bem até mais simples. Cara, tecnicamente um vent aqui seria até interessante. O único problema seria só os samurais grandes, né? Por exemplo, nessa segunda parte aqui. Ó, o level 2 do piso 11, ou seja, na segunda, o segundo estágio, né? A primeira parte você vai ter um feiticeiro do abismo de Kryon, um lava crew de gelo e mita crewly. É o bichão lá gigantesco, né? A imagem tá mostrando aí pra vocês, né? Vai ficar mais fácil de tá organizando. Bom, galera, já na segunda metade do level 2 a gente vai ter a dama dos espelhos, né? Que é aquela patui lá, boladona lá, tá ligado? Que faz os bagulho insano com o espelho, né? A gente vai ter o cara do machadão de eletro também. A gente vai ter o dom ratão, né? Esse maluco aí, o papai noel reverso, tá ligado? Que fica com aquele canhão atirando água na gente. Também a gente vai ter o zongli lá, né? De gel, entendeu? O zongli reverso. E vamos ter também o fatui de anemo, tá? Aquele que faz um escudo com os braços, né? Basicamente a ganguezinha, o quarteto, que vocês já conhecem, né? Inclusive na espinha do dragão tem bastante desses caras. O level 3 do piso 11, no caso, na primeira parte, né? A gente vai ter o cão da fenda e os filhotes também. Como eu havia dito, ninguém sabe a quantidade desses inimigos em específico. Mas não deve ser algo tão absurdo assim, né? E já na segunda parte do level 3, a gente vai ter um lava crew do trovoado. Aquele de eletro. E os dragatos de cryo e eletro. Aqueles mesmo lá que do boss da Shinri, sabe? Que você precisa pegar. A diferença é que ao invés de ter um de hidro, vai ter um de cryo, né? Vamos lá, agora piso 12, né? Que normalmente é o terror da grande maioria da comunidade aí que às vezes não consegue estar passando. No primeiro level do piso 12, ou seja, na primeira metade, você vai ter 2 dragatos de gel, 3 flor gigante de eletro e 3 flor gigante de cryo. Que talvez não seja tão complexo assim, né? Vamos ver como que isso daí vai ser. A segunda metade, vamos ter 2 guardas da ruína, igualmente teve atualmente, né? Bem de boinha pra passar, depende dos personagens que você tem, né? Level 2. Primeira metade, vamos ter um lava crew de gelo. 6 mythic, normal, tá? Mythic crew, né? E 2 slimes de cryo. O que também não vai ser tão difícil, né? Já que o lava crew de gelo, um pyro aqui já resolve a situação. A segunda metade, a gente vai ter um mago kanky do level 2. E o level 3, né? A primeira metade, a gente vai ter 2 dragatos da profudeza primordial. Que é aquele dragato de hidro mesmo, normal, entendeu? E na segunda metade, vamos ter uma formação mecânica. Que é aquele mesmo boss que você elimina ele pra farmar o material de ascensão da Yaka, né? Honestamente, eu não achei esse abismo tão complicado assim, não, galera. Pelo menos, não achei tão exagerado, né? Eu acho que eu tenho uma certa rixa com aquele lobo lá que fica voando. Eu odeio aquele bicho, velho. É sério. Tipo, eu não tenho ninguém de arco pra macetar ele. Então, acaba sendo um problema no meu ponto de vista, né? Eventos, família. Eventos foi um ponto que eu achei um tanto complicado. Porque teve coisa... Lógico, vai ter coisa faltando aqui, tá? Porque eu não consegui pesquisar muita coisa igual antes. Tô falando com vocês, velho. Tipo, na verdade, nem sei se eu falei com vocês, né? Que eu me lembro bem, nas atualizações passadas, pelo menos, a gente tinha umas informaçõezinhas. A gente tinha um bannerzinho, sabe? Do evento e tal, né? Inclusive, era aí que eu traduzia e tinha uma certa noção do que que ia ser o evento, né? Só que dessa vez, a gente não teve isso. A gente teve mais screenshots de gameplay do que mesmo o banner, né? Tipo, do evento, sabe? Vai ter um evento chamado de Masmore Roguelike, né? Que, infelizmente, eu não participei desse evento porque minha conta foi hackeada, entendeu? Mas é aquele mesmo evento que você pega aquele papelzinho que voa, tá ligado? Aquele petzinho. Pois é. É basicamente esse evento aí, só que, se eu não me engano, é do Despenhadeiro, tá? Que vai rolar isso daí. Ou seja, vai ter aquela borra lá enchendo seu saco, vai ter aqueles cavaleiros capiroto lá. Então, a parada vai ficar literalmente tenebrosa, né? A gente vai ter o evento de tambor do Ito também, onde a gente vai fazer umas musiquinhas bacanas, né? Igualmente a Líria e os outros instrumentos que a gente teve no jogo. E pontos mais bacanas que a gente vai ficar com isso pra nós, né? Poder fazer batuque. Daqui um dia já dá pra montar uma banda no Genshin, tá ligado? De tanto instrumento que a gente vai ter, né? Bora tocar a System of Dawn, tá ligado? No bagulho. Vamos ter um evento também de fabricação de robôs no Bully, né? Que definitivamente eu não tenho muita noção de como isso vai rolar, né? Mas é uma vantagem pra quem gosta do Bully, né? Eu realmente não ligo muito pro Bully, né? Só por causa da resina que a gente tem lá pra tá pegando. De resto, nada me chama tanta atenção assim, tá ligado? Lá, né? Outro evento também que vai ter um chamado Spark de Psiana, né? Que também eu não joguei nessa época, entendeu? Mas eu vou colocar um pequeno trechinho aí pra vocês terem uma noção, né? Porque a grande parte desses eventos que a gente vai ter aqui vai ser tudo re-run, tá ligado, galera? Que vai ter, né? Eu achei interessante estar pelo menos colocando uma imagem aí pra vocês terem uma noção, né? Tudo indica também que o Libem vai voltar. Lembra do Zé Bonitinho? Pois é. Há uma grande probabilidade dele voltar, né? Fazendo menções sobre futuros lugares que vão chegar no jogo, né? O que é algo bem interessante, pelo menos eu acho. Quem não ama esse NPC, velho? Pô, Zé Bonitinho é foda, né, galera? Fala a verdade. Sobre os banner e re-run, que é uma das áreas que muita pessoa tá gerando bastante discussão, né? E tal. E, galera, antes de tudo, a gente tem que lembrar de um ponto. Vai definir também os banners de re-run que vão chegar, né? A gente sabe que é meio óbvio que aí a LAN vai vir. Vou acertar logo pro que realmente importa antes da gente tá falando sobre os banners, né? Talvez a 2.7 vai atrasar um pouco. Infelizmente, a situação ficou muito preta lá em Xangai. Em relação ao nosso triste e infeliz... Cês sabem o que eu tô falando, né? Essa porcaria que espalhou pelo mundo aí ferrou um monte de gente, né? Infelizmente, por causa disso, parece que a situação lá tá bem crítica, né? Inclusive, eles tão de lockdown também de novo, entendeu? E a sede da Mihoyo, pelo que eu tava olhando... Sim, Mihoyo, não o Hoyovesse. O Hoyovesse não me feio, tá ligado? A sede deles fica exatamente em Xangai, hein? Então é aí que a gente vê um problema, né? A galera trabalhando de modo remoto, entendeu? Então talvez isso não seja algo que possa adiar as coisas. Um belo exemplo é que a gente tá bem preso ao negócio do bullying, né? Já temos quase um mês, velho, e o bullying não voltou ao normal ainda. Então, complicado. Mas a gente vai ter que ver como que isso daí vai se sair, né? Então, vamos lá, né? Visto disso daí, a gente sabe que vai ter a chegada da Yelana, que vai ser uma sub-DPS mais voltada pro suporte de elemento Hydro, né? Bem interessante, é uma personagem bem bonita, que tem um grande potencial, no qual os jogadores podem estar utilizando, né? Principalmente a sua ult e sua gameplay um tanto divertida, até porque você dá um bicudão no arco, tá ligado? Isso é bem interessante, convenhamos, né? A sua primeira habilidade elemental é um tanto interessante, até porque você vai fazendo liga a liga entre os mobs, tá ligado? No final das contas, dá uma explosão elemental, aplicando elemento Hydro e causando um dano até bem bacana, né? Inclusive, né? Bem interessante esse sisteminha aí, cara, entendeu? De você sair fazendo liga a liga, né? Em todos os inimigos. A sua ult chama atenção pelo fato de que é uma Klee 2.0, só que melhorada, tá ligado? A vantagem da Yelan, vamos chamar de drone. Eu sei que é os dadinhos lá, mas vamos falar drone que fica mais bacana. Eles vão disparando e aplicando elemento, entendeu? E a vantagem disso daí é que além de você dar essa ult, você vai ter um buff nesse personagem, entendeu? Que estiver em campo utilizando isso daí, né? O que é literalmente essencial se você tiver o arco da Yelan, já que a passiva, o personagem não precisa estar em campo. Tá vendo? Miho e o mercenário, vendendo o boneco e o arco. Como eu havia dito, a Yelan não é uma DPS, ela vai ser uma personagem voltada pra suporte, né? E esse é um dos pontos que tá chamando bastante a atenção da comunidade, né? Por causa do seu buff na ult, que vai auxiliar bastante aí, né? Principalmente na reação, entendeu? Além da Yelan, a gente vai ter chegado na nossa boa e velha Kuki Shinobu e fofa pra caramba, gente. Pelo amor de Deus, que personazinha fofa, hein? Se vocês viram a demonstração dela, a demo dela, né? Ela tirando a mascarazinha, tá ligado? É muito fofo, velho. Ela vai ser um espadachim de eletro, né? Healer. O que realmente parece algo bacana, ela aparenta ter um bom potencial, principalmente na sua ult, né? Que além dela ter snapshot, dá pra você tá fazendo uma boa aplicação de eletro, né? Os personagens de Heerun, galera, aqui a gente vai entrar num ponto muito complexo. Lembram que eu falei que a atualização talvez vai atrasar? Pois é. Estão especulando que talvez essa demora aqui pode variar de duas semanas ou três. A gente não teria só o Heerun, a gente teria outro. Eis a questão. A comunidade tá achando que tem probabilidade de ser o Xiao ou a Yoimi. O engraçado é que dessa vez, grande parte das pessoas até ignoraram a participação do Kazuha, né? Devido a 2.8 e tal, né? Que basicamente tá todo mundo achando que ele vai vir lá, né? Pelo menos eu espero que seja isso. E, cara, honestamente, eu acho um pouco estranho o Xiao vir agora. Mas isso até que faz sentido, a gente sabe que é despenhadeira. É Liu, então, tipo... Tem, então, alguma coisa do Xiao em Liu, tá ligado? Porque, pô, Liu... Então, nem só do Xiao vai ter de outros personagens também alguma historinha, alguma coisa relacionada ou despenhadeira, hein? Nem que seja alguma menção, algum amigo desses personagens. Mas, enfim, né? Então, tem que ter. Poxa, faz parte de Liu, tá ligado? Então, faria sentido isso daí. Em que relação ao Xiao? No caso da Yoimi, eu não sei, cara. Yoimi seria mais um tapa-buraco, né? Se fosse o caso da Yoimi vir no lugar do Xiao, hein? A gente sabe que o segundo rerun, que é basicamente confirmado, é o Ito, né? Porque a gente vai ter um evento de tocar tamborzinho com o Ito. Tem que ter o Ito, né? De certo modo. Então, provavelmente, ele vai vir. Tem umas frases tenebrosas lá, galera, que eu tinha traduzido, né? Inclusive, falou que iria chegar a nova missão do Arconte, missão da Yelan e uma outra missãozinha lá, se eu não me engano, acho que é da Kuk Shinobu. Não tenho certeza, né? Mas a gente sabe que toda vez que chega um personagem novo, na maioria das vezes vem uma missão lendária, diferente do Venti. Como o Venti teve participação no evento, não vem missão lendária dele, o que faz até sentido, né? Bom, de resto, é isso daí que eu tinha pra falar com vocês, né? Não teve tanta coisa, tanto detalhe. Inclusive, eu peço desculpa por não conseguir encontrar informações sobre os eventos, né? Detalhado. Mas, cara, é basicamente isso, né? A gente sabe que a 2.8, quem vai carregar a 2... 2.8, não, perdão. Nossa, eu tô tão viajadão aqui. A 2.7, quem vai carregar, provavelmente, vai ser a Yelan, né? E talvez o He-Hun, né? Eu tô vendo que muitas pessoas estão interessadas no Ito, inclusive, né? O Ito é um personagem bem bacana mesmo. Até porque, cara, o Gorou é o suporte do Ito. Então, tipo, muita gente tem o Gorou, tá ligado? Tem gente que tem o Gorou C6 aí e não tem o Ito pra poder abusar desse potencial que o Gorou entrega pra um personagem de Geo. Então, muitas pessoas estão indo em busca, né? Do Ito. Mas é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Novamente, levem isso daqui como rumou, tá? E muito obrigado por esse apoio que vocês têm me dado gigantesco, velho, é sério. Cara, eu não sei o que falar, tá ligado? Obrigado. Tamo junto, um abraço. A gente se vê num próximo vídeo. E aquele famoso tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.